Sinta esse clima! A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo. Vem pro gramado pra você curtir em todo o Brasil! Você que se liga na Globo, você é bem-vindo! E a gente já tem imagens, toda a expectativa, Jorge Flores! Expectativa de um grande gol, de muito bom! Teremos uma substituição! Quem jogou melhor no primeiro tempo, caindo os dois? Eu acho que muito parelho, nenhum dos dois foi destaque. Público presente na partida de hoje, 29.950 espectadores! A partida agora pra você! Vai se movimentando, vai tentando encontrar espaço! Vamos lá, rapaz! Vamos lá, rapaz!